é muito bom dia para você que tá aí do outro lado da tela aí eu vou fazer um vídeozinho rápido aqui de algumas coisinhas que chegou do aliexpress na conta da minha mulher tá não é só eu comprar de pesca não que ela também compra aqui ó se quer só para me abrir encomenda do aliexpress de monteiro esse que tá assinado com o nome dele não aqui ó cabo de chifre olha que coisa linda desenho ao contrário ó você tá descascando laranja pensa no trem que corta gente meu deus do céu esse canivete corta muito olha tem que ter cuidado para não cortar esse trem de dentro que saem o jesus não fomos taxado mais nada peso algumas informações que eu não consigo recordar aqui enfim vamos abrir aqui para ver o que tem que foi minha mulher que comprou para nós usar na pescaria e aí ó olha nossa mãe de deus corção de papel prático tudo aí tá cortando prático da isca já olha hein olha isso aqui vai pegar hein essa aqui então nem se fala meu deus do céu vou jogar tudo para fora mesmo não guarda nada disso olha isso já é e para ver qual que é qual então tem poucas informações essa caixa aqui olha cortou tudo já também ó fora mesmo não guardo nada disso olha meu deus do céu que parece abrir curtinha só isso aqui vamos abrir lá primeiro olha só isso olha só essa isca essa cor tá pegando demais na nossa região aqui tá ó tem um rato pequeno é bom pelo menos não precisa trocar não olha só isso olha essa isca que que é isso que coisa linda olha isso são iscas da da chope não me acompanha a conta dela não tem tempo com isso não abrindo para o trem certinho a gente acaba demorando muito para não alongar muito vídeo e olha isso ela não é um prateado muito brilhoso parece um prata fosco ó a garateia provavelmente só trocar para mim parece até que tá sem fácil olha eu tô apaixonada nessa essa zinha que parente tá parece do pudim né olha isso vocês que eu acho que ela é sítio olha é o lombina sai escoe parece um lambari de lomba dá pra ver melhor ó igual os lambari que tem na região que a gente pesca tucunarelli a galera do caiqueiro não é caiqueiro caiqueiro o as tavares carlos oliveira daniel nixote daniel monteiro a turma de pesca de cara que tem aqui ó olha isso essa zinha eu tenho uma 63 sp eu sei que ele é copa de uma lista famosa não vou passar informação então não sei qual tá quando passa a informação errada não vou falar copa de quem é que é que eu não sei não sei não sei também alguma coisa de do realis alguma coisa rapizinho bem pouquinho mas importante que a minha cor dela ó olha só isso senhor jesus aqui é de outro vendedor a bala já é acaba sendo até melhor nossa aqui é o rato dessa esquina olha isso olha o tamanhozinho disso meu deus tava até com a régua aqui você nem põe onde anda olha é pequenininha meu deus isso vai pegar demais gente do céu tudo isso que se dá chope e tá faltando mais uma zinha aqui prateada nossa cor prateada tá matando também meu deus o céu tem uma zinha da kv tá matando olha isso essa aqui eu vou batizar o mais rápido possível ao brilho disso olha de longe ao brilho dessa isca olha só isso meu deus do céu olha caramba tudo a chope nada foi taxado vale a pena o spirit ring aqui bem reforçado já não precisa trocar a garateia dessa aqui pelo menos não precisa trocar não as outras tem algumas ali vai precisar trocar de vendedor diferente essa aqui garateia é mais fraca essa aqui vai precisar trocar olha só isso coisa linda essa isquinha olha isso caramba se você chegou até aqui deixa um like aí deixa um joinha pra nós aí compartilha aí beleza segue nós lá no instagram também isaac pescador beleza dá uma força pra gente aí vamos dar um abraço pra todos que acompanham a gente aí sempre nos deixem no comentário aí beleza até o próximo vídeo se deus quiser tchau tchau tchau